Diga-me amanhã e eu vou fazer isso funcionar Aí animal Se você não queria marcar mais eu levei os zumbis até você Porra eu mando lá dentro né Eu deixei os zumbis no seu colo Obrigado cara Reload Ai fudiu Eles estão chamando-lhes espitters Então é um espitter né? Você acha que ela é single? Eu não sei se isso conta como fogo amigo mano O que você acha? O que? Destruiu o barril Tem um galão aí de gás no meio da pesteia Ataí ele pro galão 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 Eu acho que O que é isso? Sem ideia Mas não acho que é muito am stereotypioso Eu não sabia Quando você ataca, os zumbis aparecem. Ah, não sabia. Todo tanque, ele não abre os zumbis. Os zumbis que são só os do mapa mesmo. Os zumbis que são só os do mapa mesmo. Entendi. Porra! Estão perdendo aqui. Se eu não quiser. Ah, eu já vou pegar então. Já estão dando fogo amigo aí, né? Né? Tá certo o fogo amigo no canal, cara. Porque seria errado o fogo inimigo, né? Boomer! Nossa! Nossa! Não sei porque eu tô usando essa arma aí. Sai! Que isso? Peguei já. Que que é? Adivinha? Sou bom nisso não. Aqui ó, vou tacar. Vou dar um tiro pra cima pra você ver o que que é. Sai debaixo! Sumiu? O tiro subiu, não vou tomar não! Caralho! Foi embora. É um lança granada. Ah tá. Dá boa hora de se usar. Meu irmão chegou revoltado aqui. Por quê? O filme da Liga da Justiça. O filme da Liga da Justiça. Ah. Ele não gostou não? É, eu ia falar. 4 horas pra assistir uma coisa que eu já vi. Ué! São os 4 do outro filme porra. O que eu esperava? Ah. Eita porra. Ah. Quase que eu levei uma esgramentada na cara agora do Boomer. Obrigado que estou no Boomer. Ah. 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 Fica pra não. Fica. Ah. 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 それ me vento. O que é? Ah. Ah, Hayuga, me acertando aí pra dar no final. Tô achando uma parede, mano. Qual foi? Eu vou levar a moça granada. Será que eu dei o tiro em vocês alguma vez? Não, né? Vou passar na frente pra vocês me acertarem. Carvalho, aqui. Vem aqui, cara. Ei, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Ei, eu acho que estou aqui. A barriga de arma está apenas em frente. Por que? Eles são os meus amigos. Eu vou levar a moça granada, mas eu vou levar. Reloadio. O Witcher! Aí botaram fogo na escada. Tá vindo um monte de zumbi pra trás de novo. Mata o Witcher ou não? É difícil matar ela pra frente? Não, não. Se não morreu, deixou de viver agora. Cara, ela é muito bonitinha, mano. Olha o cabelinho na frente do rosto. Que? Eu não sou legal. Caraca, é muito linda, mano. Eu tô deveras preocupado, cara. Eu também, cara. Se ele pensa em ser um monstro, imagina a gente. Se você quiser, colo. Eu tenho um joinha. E eu vou lhe dar as minhas ruas que você vai levar lá. É o 해방 e violência. Eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar. É verdade que é uma munição, sei lá, incendiária. Eu sou o poeta de bolhas de fogo. Eu acho que você me envolveu como um lugar de rescate, como eu acho que você não vai chegar lá, quando a roda está bloqueada. Eu acho que você não vai se bloquear. Ah, nesse jogo aqui ela não é tão boa não. Pelo menos eu não gosto. Não, eu... bem mordo esses po... Ainda mais nessa parte aqui. Se você me dê meu colar, eu vou te levar para o mall. Senhor, se você me deixar manter isso aqui, eu vou te levar. Eu gosto de uma mulher que aprecia a perfeição tão bem feita. Então, quem vai lá dentro buscar? Eu já estou lá embaixo. Vai duas pessoas... Calma, 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 rapaz. Quando vocês usarem aí vai abrir a... Vai chamar uma horda, sabe o que tem que fazer? Matar tudo. É, e mais o que? Porque eles não vão parar de vir não. Tá, fala aí. Eu não lembro. A gente tem que pegar a bebida e trazer para o cara para ele liberar o caminho ali para a gente. Ah, tranquilo. Pode? É, vai lá então. Vou ficar esperando você aqui fora então. Acho que você está cocido demais. Eu também imaginei isso. Pode ir, pode ir. Pode vir. Tá livre o caminho. Tem que dar a volta lá pela direita. Lá onde o Nick está? Pera esquerda. No caso direita eu não vou cuidar. Aí é foda. Ainda bem que ele que está te guiando né, cara. Não, e eu falei, na direção do Nick, para poder ficar uma coisa mais certa. Esse é o nosso Waze né, mano. Aviso case. Ajuda aqui alguém, vamos segurar umas garrafas, vamos dar para bater com isso. Vai, vai até o final aí. Sendo e se der. Vá, vai até o final aí. Seguir, ai. Seguir. Seguir. E aí, vai, 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 vai. Vai, vai. Aí sim. Pelo menos o �eto. Pelo menos o meu. O doido. É o meu. Ou o inimigo. Vamos deixar o Rayuga pra trás, vamos deixar o Rayuga pra trás, vamos deixar o Rayuga pra trás. Porra, ajudando vocês a fugir se me deixe pra trás, sério? É, ué. Ah, caralho, fodeu. Vem pro pai, morto. De nada. Obrigado, bebê. De nada ali, foi só pra disfarçar mesmo. Ih, vou ter que apagar de outra forma. Eita. É um esculpito maneiro aqui. Tocando uma bomba. Tocando em cima. Reloando! Caralho! Caralho! Não posso dizer que ele vai me puxar. Tá, ele tirou a cara. Aí eu matava. É menino. Será que ninguém fugiu a porra? Ah, não é tudo que ele trabalha no dia que ele trabalha, né mano? Trebrou seu porco. Queria vir alguém com a mão no patada. Meia, meia, meia lá. Fica pirotado.